Companheirada Vamos em frente trabalhando Sem casejo nós não somos Caranguejo pra andar de macharé Companheirada deste milho E braço forte vamos Enfrentar a morte seja lá O que Deus quiser Veste a poideira Lá do alto da colina Cuidado com a nebrina Vamos tocando com fé Ninguém não morre antes da hora Marcada, aberto, passou, piausada Seja lá o que Deus quiser